E a gente fala agora, é claro, de Série B do Campeonato Brasileiro, na ressacada, um duelo do equilíbrio. Havaí e Oeste estão com situações quase idênticas na tabela de classificação. Para o jogo contra o Oeste, Silas não vai contar com o zagueiro Gabriel, que passou por uma cirurgia. Célio Santos deve ocupar a vaga. Outro que está fora é o atacante William, que cumpre suspensão. Quem é que entra no ataque, hein Silas? Estou pensando em começar com o Lucas Coelho. Até existia uma expectativa da torcida e um planejamento do clube para que o meia Marquinhos retornasse aos gramados no confronto de logo mais com o Oeste. Mas M10 precisa de um pouco mais de tempo para voltar a vestir a camisa do Leão. Não, não, para esse jogo ainda não. Mas o importante é que ele já, sabe, está pulando as etapas aí e acho que breve ele vai poder estar com a gente também. O adversário de logo mais, o Oeste, vive uma situação muito parecida com a do Havaí na tabela. Tem o mesmo número de pontos, de vitórias, empates e derrotas. A diferença está no saldo de gols. O Leão tem quatro a mais que a equipe paulista. Outro jogo difícil, assim como vai ser para eles também, a gente jogando na nossa casa. E a gente também está num momento bom, progredindo. Tem tudo para ser um grande jogo. O Havaí está a cinco rodadas sem perder e precisa manter o foco e buscar pontos para se aproximar dos líderes da competição. Tendo que olhar um pouquinho no retrovisor e olhando lá para frente. Tem momentos que se olha só para frente, mas a gente ainda tem que estar olhando um pouquinho lá atrás. Então, todo cuidado ainda é pouco e a gente está, assim, trabalhando nesse aspecto.